E a gente está de volta para falar que veículos e equipamentos conseguidos por meio de emendas parlamentares de cerca de um milhão de reais foram entregues para entidades assistenciais de Rio Preto ontem à tarde. Além do prefeito Edinho Araújo, também participaram da cerimônia o deputado federal licenciado e secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, autor das emendas, vereadores, autoridades e representantes das associações beneficiadas. Crianças atendidas pelas instituições também acompanharam o evento. Além dos veículos, as entidades devem receber instrumentos musicais e computadores.